Atenção, batalhão! Atenção, batalhão! A morte! Atenção, batalhão! 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 Eu pergunto para as crianças, a fofoca é de Deus, crianças? Vocês ouviram muito bem, não quero desunião aqui no nosso meio. Muito bem, muito bem. Saudades, queria me retirar. Era ver o que ele me está amando contra nós. Era ver o que nossas armas, o nosso inimigo está tramando. Quando isso, sejam vigiando e orando, hoje a gente pode voltar. Os senhores estão entendendo o que eu estou falando? Senhor, não tem senhora, é só menino. Os senhores estão em plena condição do que eu estou falando? Sim, senhor! Os senhores estendem, ou melhor, estendem o que eu falo? Sim, senhor. Senhor, o senhor pode ir embora, o senhor pode ir reparar. E quando o senhor não está queimando a gente ficar porra aqui, senhor? Os senhores estão entendendo, saudades. Sim, senhor! Sim, senhor! Muito bem. Sim, senhor! Olha, filha, eu vou dormir. Vai dormir? Eu vou ver o Chico Capricho, não está aqui. Olha, filha, eu vou dormir. Ei, 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 eu vou dar aqui. Não está aqui, não está aqui. Quando eu vou dar aqui, calma, não está aqui. Sobe, sobe. 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 Então, como eu estou ficando? Eu não estou ficando, eu estou querendo abrigo, velho. Um abrigo com viseira, com churrascaria, com churrascaria. Mas você é vogado, velho. Não, minha filha, quem é isso? Então a gente pede um abrigo, né? Não, abrigo. Abrigo já mudou o nome. Eu não, sim. Queremos abrigo, queremos abrigo, queremos abrigo, queremos abrigo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Senhor, eu perdi um susto. Eu pensei que era um café de dano no pastel. Pelo amor de Deus, senhor. Pelo amor de Deus, senhor, eu falei para vocês que estarem no posto, vigiando, olhando. Vocês estavam vendo o papel? Estavam protestando aqui, pedindo comida? Vocês só sabem comer, sobe. Senhor, a gente pede comida, senhor. Esse pessoal está muito magro. Olha o velho, o velho só tá gasto, senhor. Alimentar espiritualmente vocês não querem, né? Mas eu li a vibra, né? Espatado. Então foi rara, meu, né? Se o pé, achei isso aí, achei isso aí. Liga a neta aqui, liga a neta aqui. Não, 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 não. Fala de soltar. Eu já consegui essa vida. Eu não quero mais, comandante. Eu vou me descer, eu vou me descer, eu vou fumar, eu vou... Meu Deus, isso não vai ser bem fumar com essa idade. Você tá comendo alguma coisa partir desse mundo, velho? Ah, não. Eu vou te falar com você. Sabe por quê, comandante? Porque eu te dou, luz e eu te faço e dou, e dou, e dou, e dou, e dou. Ai, é verdade, né, senhora? É o gabinete. 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 Eu não sei o que eu não consegui ser. Eu não sei o que eu não consegui ser. Vou embora o caminho que tiver em mim. O soldado. Nós vimos aqui um soldado sair do seu exército. Soldado que se desviou, largou o posto e desgatou o soldado. O que nós devemos fazer agora, soldado. Devemos ir atrás, senhor dos soldados. Muito bem, devemos ir atrás dos soldados perdidos. Nós que estamos em pé, devemos cuidar para não cair. E devemos ir atrás dos soldados perigos, dos soldados perdidos. Quem vai comigo atrás, soldado, vem. Eu vou, senhor, e aproveita a mão na frente. Vai, vai. Bora, norte. Essa que eu já passei na minha geração, meu Deus, eu não estou te dizendo, cara. Depois que eu saí da igreja, cara, eu virei um cascozinho, meu Deus. Eu sou tipo, eu sou de pessoa, eu não sei falar, eu não tenho nada, eu sou um velhinho muito vazio. Mas vamos te falar, sabe por que você sai da igreja, meu Deus? Eu saio da igreja, por causa, eu vou arruando o outro. Acabou, porquê? Rapaz, não desliga! Olha, eu não sei nem que era, cara. Eu não te falo. Eu vou, eu vou, eu vou morrer. Porque quando eu morrer, está tudo morrendo. Entendeu? Então, lá vai, não tem que morrer, vamos ver. E a 1? E a 2? 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 E a 3? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Calma, cara, eu não tenho nada. E a 3? Ai, meu Deus, e a 3? Ó, senhora, vai dar ósse. E a 3? Eu não fiz nada, eu juro, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Você não tem o que ajuda, senhor. E se aquele amor, você não come depois da igreja, senhor? Tudo bem, tudo bem. Soldado velho. Nós viemos daqui, soldado velho. E Deus tem o plano da sua filha. Jesus, correu numa cruz, vai te salvar. É verdade que eu amei, senhor. É verdade que eu amei, senhor. É verdade que eu amei. Muito bem, vamos, porém, Jesus. Vamos olhar pela volta do nosso soldado. É o Jesus, meu Deus, Pai, soldado velho que está voltando para o seu exército. E assim como é que eu estou, eu sou o cara que tem o votado para o seu exército. É o final que eu pedimos e te agradecemos. Pra você ir na vez. Amém! Vem que é muito bem. Ai, também, sim, não tem o que é que eu estou. Vai votar uma música que só pode abraçar Deus. Pra nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.